Tivemos morte também na região por mais um caso de homicídio. O caso, ele inclusive foi registrado pela polícia militar logo depois em que foi constatada a morte de um homem de 39 anos esfaqueado pela esposa. O caso aconteceu na noite de ontem em Guaíra. A autora do crime foi presa em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência, Thaís Cristina dos Santos, de 32 anos, diz que ela e o marido estavam participando de uma festa familiar e consumiram bebidas alcoólicas. Quando foram embora, houve uma discussão entre o casal. Ela alega que ele tentou agredi-la e usou aí uma faca para se defender, mas que a intenção não era matá-lo. Rodrigo ficou caído próximo à calçada da residência, na avenida 21, região central de Guaíra. Os populares acionaram a polícia militar. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima levou pelo menos uma facada no peito. Thaís foi presa em flagrante e levada à delegacia de polícia de Barretos. Ela vai responder por homicídio. O que é a sua exigência? A sua exigência? O que é a sua exigência? Cada exigência é um exigência. A partir dawnieção da tradução?